Ô César, você é um cara que é ativo das redes sociais e adereu ao TikTok. Você acha que tá com idade pro TikTok ou é coisa da molecada, hein? Não, então... Fala a verdade aqui pra mim, viu, meu? Como você rende? Vou falar. Eu aderi agora, porque tá todo mundo aderindo e tudo mais e tal, tive que entrar e fazer o meu lá, mas se você olhar, não postei nenhum vídeo ainda. Ainda bem. Porque eu não me sinto à vontade pra fazer. Em compensação, a dona Elayne Miquel tá dominando esse negócio, tá se divertindo, tá achando engraçado. A mulher, tudo bem. É, porque você vai pôr um pijaminha e ficar dançando, não faz isso não, pelo amor de Deus. Você é um cara de credibilidade. Marcos Mion, Marcos Mion, acho que tem 12 anos. O Portioli faz, o Neymar fez a bola. Por isso que a gente tá pedindo pra você não fazer. Por isso que a gente tá pedindo pra você não fazer, justamente por isso. Você é um Portioli, Portioli lá de Toquizinho. Pelo amor de Deus, você é um cara que faz aquele que... Deixa a pessoa ser feliz, se a pessoa for feliz, não precisa. Tá bom, tá bom, muito feliz. Tá bom, depois que não te levarem a sério, aí você vai falar, porra, o Morgado me falou. Morgadão tá bravo, hein, Morgadão. É que ele não trouxe a pizza. Morgadão, você sabe o que é isso. O que que é? Entregador de pizza. É o carboidrato. Sem carbo. O carboidrato, o carboidrato é o combustível da... Agora eu tô construindo, tem um quarto aqui, um quarto que eu planejei já na época da construção. E que ele é exatamente... É disso que eu tô falando, César. É disso que o povo gosta. Ah lá. Pra quem tá ouvindo rádio e tá mostrando algumas imagens do Portioli. Do Portioli, no TikTok, rendendo. É, é verdade. Quanto será que o... Agora eu vou construir um estúdio aqui pra mim no... Gênio. Num espaço que eu tenho. Eu fiz uma suíte na garagem, que era reservada pra uma emergência, pra ficar independente da casa e tudo mais. E agora eu tô iniciando a construção de um estúdio pra fazer as minhas gravações de áudio e também pra poder fazer os programas que eu quero fazer no meu canal do YouTube. Boa, e bela coleção aí. É mais produtivo.